Bom pessoal, esse vídeo aqui é uma pequena coletânea dos meus mapas que eu coletei anos e anos na internet do metrô de São Paulo. Mapas históricos, mapas não tão históricos, mapas atuais, mapas de planos que nunca foram realizados e alguns mapas de projeções futuras, tanto de linhas específicas quanto da rede inteira. E aí Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto